Esse é o Ancapsu. E olha só, quem imaginaria isso, né? Que aquele negócio todo da Digital Tax, do Haddad, de forçar a Shein a vir aqui pro Brasil e coisa e tal, era pra ajudar os amigos, né? Quem imaginaria isso? É tudo uma trambicagem só, cara, é impressionante. Olha só, no final das contas, a coisa toda se resumiu. A Shein fechando acordo com a Coteminas, que é a empresa do José de Alencar, que era o vice do Lula na primeira gestão do Lula, e que agora o filho dele é o presidente da Fiesp e também ajudou o Lula pra caramba na eleição. É só troca de favores entre amigos, meu amigo. É isso que o pessoal queria. Sabe quem vai se ferrar nisso daqui? Não vai ser nenhum deles. Vai ser você que compra as roupinhas da Shein, porque aí vai ficar tudo mais caro. Essa notícia foi sugerida por Siga Pela Direita, Doutor Estranho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, cara. Impressionante, né? Essa história toda do Haddad brigar com a Shein e com as empresas lá da China, né? Vocês sabem, tem muita gente aqui no Brasil que está inconformada com isso. Mas inconformada por quê? Porque as pessoas estão comprando diretamente da China. Chega baratinho as coisas aqui. Para pra pensar no absurdo que é isso, cara. Você compra uma roupa que foi produzida lá do outro lado do mundo. A roupa sai de lá, enfrenta um navio com contêiner, avião, sei lá como é que essa roupa chega aqui. A roupa atravessa viagem de meses e coisa e tal. Chega aqui no Brasil. Chega na sua casa, essa blusinha é mais barato do que se você for na lojinha do lado da sua casa comprar essa blusa. Não tem alguma coisa de errado aí? O que tem de errado nessa história toda? É justamente os impostos abusivos que o governo cobra às empresas locais. Qual que seria a solução fácil, fácil para resolver esse problema? Desburocratiza, acaba com a CLT no Brasil e diminui os impostos das empresas aqui no Brasil. Elas rapidamente iriam baixar os preços. Sim, elas iriam baixar os preços. Sabe por quê? Porque uma delas ia ter a ideia de baixar o preço. Aí quando uma baixasse o preço, a outra ia falar, caramba, tem que baixar também, senão eu perco clientela. E mesmo que não baixasse, como já tem a Shen chegando baratinha aqui, as pessoas compram baratinho. O correto seria isso. Diminui o encargo trabalhista, diminui o valor pago com impostos e pronto, equilibrou tudo. Mas não, o governo quer arrecadar mais. Esse é todo o objetivo do governo Lula. Então, para isso, o que eles vão fazer? Eles vão proibir você de comprar coisas na China. Já está um inferno de comprar, vai piorar ainda mais. E daí, a Shain, parece que o Haddad fez um acordo com a Shain. A Shain disse que vai investir no Brasil e coisa e tal. Provavelmente foi um acordo do tipo, pô, deixa a minha mercadoria chegar aí, né, mais na maciota. Que eu vou de tempos em tempos, eu vou botar um dinheirinho aqui. E olha só, e comprou justamente a Coteminas, né. Vocês sabem, tem uma quantidade enorme de empresas de confecção aqui no Brasil que estão todas passando dificuldade, está todo mundo na merda, né. Porque exatamente com a quantidade de imposto que tem aqui no Brasil, elas não conseguem competir. No final das contas, acabam vendendo a coisa cara, aí acabam encalhando, né. Ninguém vai comprar coisa cara, prefere comprar da China. E aí, no final das contas, tem um monte de empresas em dificuldade aqui. Qual que seria a solução disso? Abaixar os impostos no Brasil. Mas não, o que eles querem? Aumentar os impostos lá fora. Por quê? Porque aí o pessoal otário aqui vai continuar pagando mais caro para ajudar o cara lá, o Alencar lá da Coteminas, né. Como é que é o nome do cara? Josué Gomes, isso. Josué Gomes lá da Coteminas, que vai acabar sendo ajudado por essa coisa aqui, né. Olha só, ações da Coteminas já subiram 200% depois de fechar acordo com a Shen. Olha que maravilhoso, nada como os amigos ajudando os amigos, né. E aí você pergunta, ai, pessoal otário assinando cartinha da democracia. A gente falando aqui, né. Pessoal otário assinando cartinha da democracia, achando que o Lula é um democrata. Todo mundo sabe que o Lula adora ditador e coisa e tal. Aí, tá aí, ó. Por 200% do valor da empresa do cara, até eu assino minha cartinha da democracia aí, porra. Dinheiro pra caralho, assino, porra. Essa é a história. Essa elite socialista brasileira não tem ideologia, não estão nem aí pra nada. O que eles querem é roubar a sociedade. É uma organização criminosa, uma cambada de ladrão querendo roubar todos nós, roubar a sociedade brasileira, pra enriquecer eles mesmo, eles e os amigos, né. Isso aí que é o normal pra eles lá, enriquecer a galera, né. Infelizmente, não deixa de ser uma coisa tocante. No governo Lula, você consegue explicar isso muito melhor pras pessoas. Tá vendo aqui, ó. Era acordo. Aquele pessoal idiota que assinou a cartinha da democracia, você sabia que o Lula não é um democrata. Eles sabiam que ele ia foder a economia brasileira completamente, mas eles ganharam a parte deles, eles ganharam lá o troquinho deles. É só isso que funciona com esse pessoal. É assim que funciona o governo Lula. E aí, a desgraça desse tipo de coisa é o quê? Que você, eu, a gente aqui, só sobra pra gente dessa história, dessa roubalheira toda a hora de pagar a conta, né. A gente não tem como usufruir dessa roubalheira aí, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.